Legado sobre rodas, um documentário de motos custom shopper que estreia nesta segunda-feira e é 100% independente e produzido aqui no Brasil. Seguinte, hoje eu vou contar a história pra vocês de um estilo de moto, cara, que é a moto shopper. De onde vem esse nome shopper? Aonde começou esse movimento? Qual foi a importância desse movimento aqui no Brasil? Será que você sabe sobre isso? Então faz o seguinte, vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje e você já dá aquela moral aí pra gente, se inscreve aí no canal, tá? Deixa um comentário também e ativa o sininho pra receber notificação de todos os vídeos e porque fazendo isso aí, você, cara, conta pro YouTube que o canal Moto Diário tem relevância aqui nessa plataforma do YouTube. Então dá essa moral pra gente aí, beleza? Pode ser? Vamos falar um pouquinho sobre motos shopper e motociclismo shopper aqui no Brasil. cara, o shopper, na realidade, ele é um movimento que surge no pós-guerra nos Estados Unidos, né? Quando os soldados que lutaram na guerra ali, além de terem a experiência de pilotar suas motos pesadas, né? Suas Harley Davidson, suas WLA's e motos com bastante carenagem, né? Motos com não só carenagem, mas também com dispositivos, assim, pra colocar arma, né, cara? Pra colocar munição, pra levar equipamento. Então esses caras voltam pra casa depois da guerra, né? Cheio de problema, com certeza. E começa um movimento de depenar as motos. E por que isso aí? Porque além dessas motos pesadas que eles pilotaram durante o período que eles lutaram na guerra, eles tiveram a oportunidade de pilotar motos leves também. Uma moto bastante utilizada em Segunda Guerra foi uma moto da Royenfield, por exemplo. Foi uma... a Flying Fleet. Que era uma moto que eles jogavam de... avião, cara. Nos campos de batalha, o cara pegava, ligava a moto e... tocava a ficha e ia embora. Então surgiu, principalmente nos Estados Unidos, um movimento de depenar essas motos. Que que é o quê? Tirar pá, tirar para a lama, tirar carenagem. Então essa cultura chopper, e eu vou explicar de onde veio esse nome, ela se confunde muito com a cultura de customização. Na realidade é uma cultura de customização, né, cara? Então é muito comum as pessoas confundirem motos chopper com motos custom, cara. E aí é o seguinte, por que eu estou te contando essa história? Que eu vou te convidar a assistir um documentário, que na realidade, feito por um brasileiro, tá? Que vai estrear segunda-feira agora, dia 8 do 7, que é simplesmente o melhor filme de motos, com o melhor enredo. Não é filme, é um documentário que eu já assisti na minha vida. Então eu quero que você tenha experiência de assistir esse documentário. Eu vou te contar sobre ele daqui a pouquinho, do início dessa história toda. Como que o Brasil se coloca na cena biker, com esse movimento chopper aqui no Brasil, né, que acontece a partir da década de 70, principalmente, né, com grandes movimentos aqui, dessa cultura americana de motos custom, de motos chopper. E pra te contar essa história, obviamente eu estou pilotando uma moto aqui que não é uma chopper, mas é uma moto custom clássica, tradicional, quase uma mini chopper, né, cara? Que é essa intrudinha 800, que é a moto que eu estou rodando esses dias aqui no sul do Brasil, e que vou te contar que eu estou totalmente apaixonado por essa moto. Então, americano, o chopper, tá? Ele vem da cultura, como eu disse, de remover partes da motocicleta, né, cara? Então o chopper, ele vem do verbo em inglês to shop, que significa, a grosso modo, né, se você fizer uma tradução literal, significa cortar. Sacou? Retirar, remover, né? E esse movimento, ele cresce muito aqui no Brasil, e essa história, ela é contada pra você, cara, em um documentário fantástico, contado aí pelo meu amigo Danilo Sacramento, que tem uma motoschopper, que é um ator, e além de ser ator, ele é entusiasta aí do motociclismo, né, é um parceiro aqui de canal, né, ele tem uma motoschopper, cara, que pertenceu ao pai dele, e essa moto, ela foi totalmente restaurada, então, através da história dessa motoschopper, que pertenceu ao seu pai, ele conta uma história fantástica, tá? com relação ao movimento chopper, ou movimento custom, a cena custom aqui no Brasil, com entrevistas, com depoimentos, eu tenho certeza que você, ao assistir esse documentário, que é totalmente independente, e totalmente grátis no YouTube, cara, então, assim, se você pode ajudar, né, e enriquecer o seu conhecimento no universo custom brasileiro, você tem que assistir esse documentário, é por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra te pedir pra, na segunda-feira, dia 8, assistir a esse documentário, cara, além de enriquecer o seu conhecimento, conhecer um pouquinho mais sobre esse movimento das shoppers aqui no Brasil, porque eu tive o privilégio de assistir o primeiro capítulo, tá? Que não foi ao ar ainda, que irá na segunda-feira, e é exatamente por conta de ter assistido esse primeiro capítulo, que eu tenho a propriedade de falar pra vocês que é um movimento aí, de uma série que é imperdível, né, você que curte o motociclismo custom, nacional, internacional, intergaláctico, cola, porque vai ser muito show, tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo, várias imagens entraram aqui no meio desse motovlog, que são exatamente com relação ao teaser desse documentário, inclusive tá disponível também, deixei o link aqui na descrição, então bora colar lá, americano de Araque, porque você certamente vai ter uma experiência que eu já tive nesse primeiro episódio, que vai mudar a sua vida, bora, tô te esperando, tá, eu estarei presente na estreia também, tamo junto. Tudo começou com a simples vontade de documentar a restauração de uma moto icônica e contar um pouco da sua história. O filme Easy Rider era tudo com motor V2, então na hora que seu pai saía lá com a sete galas, o chopper, era um espanto pra todo mundo, né. Ficou uma chopper maravilhosa, talvez no Brasil, acho que a mais bonita que tinha. Mas durante as gravações eu percebi que era muito mais do que isso, era uma reconexão entre pai e filho, uma forma de buscar consolo, de matar a saudade e de manter viva uma forte ligação que a gente tinha. E tudo isso através dessa moto. Essa minha chopper, eu tô refazendo ela. O motocicleta era uma novidade na década de 70. Era uma época de transformação do mundo e a juventude que participava disso. Tinha uma liberdade muito grande. Não usar capacete, não tinha carta, não tinha documento, não dá com nada. Era só alegria. Simplesmente eles vão votar a era lá de trás, né, quando se fala assim. Até arrepia. Meu pai, Edson Sacramento, era um entusiasta e um revolucionário no mundo duas rodas aqui no Brasil. Chefe de equipe de moto velocidade, editor do primeiro jornal impresso do segmento e criador da primeira oficina de pintura personalizada pra motos. Ele foi uma personagem bastante importante, principalmente no boom da motocicleta no Brasil. Eu pensei que entrar pilotando a Chopper na cerimônia podia ser uma forma de ter um pouco do meu pai perto de mim nesse dia tão especial. A gente tinha dois meses pro casamento. Dois meses, dois meses e pouco. Foi o seguinte, eu vou entrar no meu casamento com a moto. Compra a briga comigo? Os caras compraram. tudo que você puder imaginar que podia dar errado pra dar trabalho, deu. E o cara era pra ter levado na segunda-feira, não levou, terça-feira não apareceu, quarta-feira não apareceu. Perdeu as peças originais, então a gente vai ter que fazer uma adaptação. Colocou e tirou a roda acho que seis vezes. Os distos de embreagem deram certinhos? Seu pouquinho é mais grosso. E tá vazando, vazou gasolina aqui bem na junção. Aí vem para, para, para. Vamos resolver. Não nadamos, nadamos pra chegar e morrer na praia. E o pneu traseiro tá murcho e não enche. Não vamos trocar o terminão, porque não tá aterrando, tá vendo? Tem mais 40 minutos aí pra tá pronto. Porque se não tiver pronto, eu não... eu não vou poder ir com a moto. Eu não vou poder ir com a moto. Obrigado.